Bom, a gente vai falar hoje sobre cultura. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, OZESP, leva a floresta amazônica e a música brasileira para sua estreia no Carnegie Hall, em Nova Iorque, nos dias 14 e 15 de outubro. E é a primeira orquestra brasileira a fazer parte da temporada oficial dessa lendária casa de concertos norte-americana. Mas antes de se apresentar no Carnegie Hall, a OZESP mostra esse programa aqui na Sala São Paulo. Já teve uma apresentação ontem, vai ter hoje e amanhã também. As apresentações são dirigidas por Mary Alsop, regente de honra da orquestra, todas elas destacando a música do compositor Heitor Villa-Lobos, entre outros. A gente vai falar sobre esse importante momento da música brasileira com o Pedro Gadelha, ele que é contrabaixista da OZESP desde 2008, depois de muitos anos na Alemanha, onde estudou e integrou várias orquestras. É professor da Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim, e ativo em grupos de música contemporânea, barroca e popular. Oi, Pedro! Olha, é um prazer recebê-lo, viu? Bom dia! Oi, bom dia, Marilu! Prazer é todo meu, é uma emoção participar aqui do Jornal de Vocês e falar desse projeto, né, assim, que a gente desenvolve há bastante tempo aqui na orquestra e aproveitar já de antemão para convidar todo mundo para acompanhar, né, esse programa dessa semana, um programa muito especial, não somente por representar a música brasileira, né, numa torneia internacional, mas também pelas nossas apresentações aqui. A música de Villa-Lobos e também dos vários músicos brasileiros influenciados por ele, né, que estão representados nesse programa, é de uma importância central para a gente, para a nossa cultura, né? Então, agradeço muito pelo convite aqui. Ah, nós que agradecemos, viu, Pedro? É o seguinte, bom, na próxima segunda-feira a gente celebra aí o Dia da Amazônia, né, e a USESP busca inspiração justamente nesse bioma brasileiro tão importante, né, para o Brasil e para o mundo, para elaborar um programa que vai ser conhecido num dos palcos mais emblemáticos do mundo, o Coring Hall, e antes, por sorte, para nós brasileiros aqui na Sala São Paulo, né? Pedro, a importância, né, de levar essa preciosidade que é a música brasileira, né, para os Estados Unidos, enfim, que tem a Amazônia como principal inspiração e apresentar antes aqui no Brasil também. Sim, claro. A gente teve ontem à noite a primeira apresentação de três aqui na Sala São Paulo, e eu queria chamar a atenção para o formato desse concerto. A gente tem uma, como se fosse uma colagem de peças, né, de Vila-Lobos e de compositores relacionados com a música brasileira e com essa temática também, e um vídeo com imagens da, bom, da natureza no Brasil, não somente da Amazônia, né, e esse produzido pelo Marcelo Dantas, que é o curador desse, desse, da parte visual, pelo menos, do espetáculo, e o que me chamou a atenção foi que realmente não se trata somente de mostrar a variedade da natureza, a beleza, né, que a gente, nosso Brasil, mas a gente tem também uma espécie de denúncia, né, a gente tem imagens de esquemadas, né, então não é uma apresentação que passa ao largo do que está acontecendo hoje em dia. Então, em vários aspectos, eu acho que tem um significado muito importante e muito direto também, sobre muitas coisas pelas quais a gente precisa dar muita importância e estar muito atento. e, bom, é, enfim, somente vendo para, assim, para entender o peso disso, e nesse formato também a combinação entre música e imagem tem uma força muito própria, eu acho, né, a gente, eu pude ver no público ontem à noite que estávamos extremamente emocionados e tocados, né, porque é um espetáculo completamente sem palavras. A música fala muito forte e as imagens, às vezes, mais fortes ainda. Exatamente. Você traz um elemento bastante importante aqui, Pedro, do Brasil que a gente está vivendo hoje, da natureza que está sendo destruída, e como a arte e a cultura ajuda também essa conscientização, né, então a gente está falando aqui de uma música erudita, clássica, enfim, que está em nossa, produção nossa, então o Villa-Lobos vai poder falar de outros compositores que também vão fazer parte desse programa, mas, enfim, a importância da arte também ser um instrumento, né, de conscientização, né, Pedro? Isso também é bastante relevante, né? Com certeza, eu acho que qualquer relacionamento com o mundo ou de maneira crítica, ela não pode ignorar a nossa emoção, os nossos sentimentos, né, e a música sempre fala de uma maneira muito profunda, né, sobre coisas que, às vezes, são até difíceis de explicar de outra maneira. Também. Então, a gente aproveita a oportunidade para comparar com vários outros momentos na história, onde a música e a arte em geral tiveram um papel fundamental na conscientização das pessoas, né, isso eu acho que serve como estímulo também a esse tipo de reflexão, né? Então, eu fico muito feliz que a instituição, onde eu trabalho, da qual eu faço parte, se ocupe dessas coisas, realmente, de se provocar uma reflexão, assim, que a gente tenha uma, quase até uma tomada de posição, que a gente não fique insensível a tudo que está acontecendo hoje, né? E daí para frente, sabe, a quantidade de ideias e reflexões mesmo que a gente pode ter a partir daí é infinita e muito importante para o dia a dia. Muito bem. Pedro, vamos falar aqui dos compositores, né, que compõem esse programa, enfim, coro, solistas, dar alguns detalhes aí desse programa que a gente pode ver aqui, tanto na Sala São Paulo, enfim, depois que será apresentado lá no Corving Hall. Sim, a gente tem, como falei agora há pouco, uma colagem de peças do Heitor Villa-Lobos, né, inclusive uma peça muito bonita para piano solo, chama Alma Brasileira, que está bem no centro do programa, que é interpretada pela nossa colega Olga Kopilova, que é a pianista da orquestra. Mas a gente tem uma peça, por exemplo, que foi escrita com a temática indígena, também, que se chama Nyanderu, da minha amiga Clarice Assad, que é uma compositora brasileira radicada nos Estados Unidos há algum tempo e que diretamente utiliza sons da floresta, sons de chuva, ela tem uma maneira de orquestrar que é extremamente colorida, né, como a gente pode imaginar, e quase não precisa de imagens, é a peça dela, é tão visual mesmo, no aspecto sonoro, que é uma coisa fascinante. E de alguns outros compositores que também trazem uma temática que a gente não pode deixar de relacionar, né, na nossa imaginação, por exemplo, um pequeno trecho da Sinfonia dos Orixás de Almeida Prado, e que, claro, assim como o nome já diz, né, sugere muito essa relação mítica que a gente tem das religiões afro-brasileiras. Claro que tudo isso, mais uma vez, é sem palavras, mas os títulos e a própria representação dos instrumentos, né, muitos ritmos afro-brasileiros na música, isso aí a gente não deixa de relacionar com o que a gente está vendo ali na tela, dos animais, das árvores, os rios, as águas, tem muita água na parte visual, né, do programa Como Era de Se Esperar, se a gente está falando de natureza no Brasil, né, a gente tem também um pequeno trecho de um balé escrito pelo compositor americano Philip Glass, ele é a única exceção do compositor não-brasileiro do programa e escreveu para o Grupo Corpo, que se chama Rio Madeira. Então, a gente também tem, não poderia deixar de faltar Tom Jobim, que era um compositor tão inspirado pela natureza e diretamente inspirado por Vila Lobos, a gente reconhece muito material harmônico, ritmo também, que era do, como ele falava, o mestre dele, Vila Lobos, né, que ele levou mais além, eu acho, na temática, né, a gente vê tantas canções dele, até a própria obra instrumental do Tom Jobim, que não é tão conhecida como as canções que são conhecidas no mundo inteiro, né. A gente tem duas espécies de homboto e passarinho, que é uma canção também, que é, nesse caso, cantada pelo coro feminino, a parte feminina do coro da USESP. E também temos uma peça para percussão, que é uma parte muito divertida também do programa, é composta pelo Marco Antônio Guimarães, que era do grupo Wakti, lá de Minas Gerais, né. E, assim, não sei se eu estou me esquecendo de mais alguém. Tenha. Sim. Um trecho de uma peça do Edino Krieger, é cantada pela Camilla Tittinger, que é uma soprano brasileira, que está fazendo uma carreira muito bonita, e também tem um lado um pouco místico, né. Tudo isso, eu acho que não dá para falar da música nesse espetáculo sem a relação com as imagens, que se provoca uma espécie de química muito especial, né. E já é mais um desses temas interessantes para a gente também falar esteticamente, né, como uma imagem, às vezes, com uma música diferente, pode ter um efeito também completamente diferente, né. Quer dizer, eles dialogam, né, a música dialoga aí com as imagens, né. Isso. E o resultado é um só. Então, quer dizer, com essas várias interpretações, né, mas a gente pode pensar que uma imagem com uma... A escolha das imagens e da música, eu acho que foi muito feliz nesse programa, que realmente produz um todo e verdadeiramente impactante. E tem a harmonica de um solista também, né. Sim, 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 claro. A gente tem essas... Essa variedade no programa também instrumental. Às vezes o solista, às vezes o couro e orquestra, né. A gente termina com um trecho dos Choros 10 de Vila Lobos, que a gente tem toda a percussão que entra tocando o ritmo afro-brasileiro também. É muito emocionante. Eu espero que esse programa possa ser repetido depois da nossa turnê aqui no Brasil, porque eu acho que deveria alcançar bastante gente. E até esse formato, essa conexão entre cinema, bom vídeo e música, para mim é muito... É muito impactante, né. Além da nossa Sala São Paulo, né, que é um espaço que é bastante democrático, né. É o espaço da gente mesmo. E eu convido quem não conhece ainda a Sala São Paulo que venha, né. Tem apresentações de vários tipos lá e está aí para ser visitado mesmo. Então, Pedro, vamos tocar nesse ponto, né, que às vezes as pessoas acham, ai, música erudita, né, para a elite, a gente não entende, não está acessível. Como é que você vê? Na realidade, assim, é pouco difundida a música também erudita, né, enfim, em relação à música popular, obviamente. Mas, justamente nesse momento, por exemplo, essas apresentações, o público em geral vai poder assistir, vai pagar caro, não vai? Como é que é essa questão também de preço, de acessibilidade para as pessoas? Olha, o problema da música erudita ou da música em geral é um problema principalmente de acesso, né, de exposição a isso. Claro que se a gente começa a discutir isso, isso sempre vai cair no tema educação como um todo, né. Mas, em si, a música erudita não tem nada de elitista. Eu acho que é mais o uso, muitas vezes, o efeito da música vai para o lado elitista. Ela é muitas vezes apropriada como alta cultura e pelas sociedades, aliás, pelas classes mais elevadas. Mas isso é uma apropriação. A música em si pertence a todo mundo. Eu tenho excelentes experiências, às vezes, em viagens à orquestra, onde a gente toca um concerto ao vivo, de conversar com as pessoas. E é extremamente emocionante falar com pessoas que assistem o concerto pela primeira vez e como elas ficam tocadas, sabe? Então, é uma questão principalmente de acesso, né? A gente tem programas de ingresso popular, também na Sala São Paulo. A gente tem, algumas das organizações têm acesso gratuito. Muitas vezes, as apresentações na Sala São Paulo, aos domingos de manhã, têm ingresso gratuito. Claro que a própria sala tem uma capacidade limitada de público, como qualquer sala no mundo. Então, isso não deixa de ser um fator limitante. mas a gente tem transmissões pela internet. Isso, uma prática que foi muito desenvolvida, obviamente, durante a pandemia. A gente voltou relativamente cedo a tocar, acho que, se não me engano, já em agosto de 2020, primeiramente com a apresentação pela internet, sem público e tudo, o que para a gente era um pouco estranho. A gente toca somente mais. A gente estava muito feliz de não estar em casa, simplesmente esperando para poder ficar claro que, dentro de todas as medidas de segurança, a gente sabe muito bem o que a gente ainda está passando, na verdade. Mas agora a gente já está com a lotação completa da sala e isso redobra a nossa alegria de estar com o público. Mas eu acho que o tema da música clássica, eu detesto a expressão música erudita, porque parece que isso já tem uma conotação exclusivista, como de propriedade de um certo grupo. isso também é outra discussão bastante ampla. Mas eu acho que, se certas medidas de divulgação e acessibilidade à música são priorizadas, como a gente procura fazer lá na USESP, essa discussão passa a ser completamente secundária. Mas, claro, é uma discussão também estética, de que tipo de repertório. Às vezes as pessoas falam, não, mas como é que eu não entendo nada? Eu falo, olha, você não precisa entender, você precisa curtir isso aí. Como eu estava falando, o lado emocional na nossa relação com o mundo é muito importante, a gente não pode descartar isso de maneira alguma. Então, Pedro, na semana passada eu tive a oportunidade, o prazer de acompanhar parte desse programa na USESP, um pedacinho pelo menos, e realmente impactante. É isso que você falou, deixa a emoção falar mais alto. E realmente foi muito impactante o coro, a presença do coro, muito forte também, junto, obviamente, com vocês, músicos de primeiríssima qualidade. e na conversa que a gente teve antes, Pedro, achei uma coisa tão bacana que você falou, poxa, daí eu te perguntei, nossa, vai para o Carnegie Hall, a orquestra, é claro, muito importante, mas você pontuou também uma outra questão bastante importante aqui, que é a América Latina, e o próprio Brasil. Eu queria que você falasse, enfim, sobre essa questão, às vezes a gente fala assim, vai para o exterior, aí parece que é mais reconhecido até por ter ido para o exterior, para depois ter o reconhecimento aqui no próprio Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu achei bastante importante, que você falou. Sim, claro, eu acho que é uma questão histórica no Brasil, não somente na música, né? Talvez o nosso passado colonial, ele se relacione um pouco com isso, que parece que, de alguma maneira, tudo que vem de fora é sempre melhor, então parece que, muitas vezes, o próprio músico brasileiro, o artista brasileiro, precisa ser primeiro reconhecido lá fora. Tem inúmeros exemplos, e não somente na música. Mas, enfim, a gente trabalha um pouco para isso também, né? De divulgar nossa própria música aqui. Então, eu acho que isso parte um pouco da reflexão que cada um tem do próprio papel, da própria função de uma instituição coral como uma orquestra sinfônica. Sempre dinâmica, sempre em movimento também. Eu acho que é, sem dúvida, muito importante a gente levar o nosso trabalho para um lugar de tanta visibilidade, de tanta tradição, né? Como o Carnegie Hall e viagens para a Europa e tudo o que a gente tem feito com bastante sucesso, mas eu particularmente gostaria de ver a orquestra se priorizando bastante na América Latina, né? A gente tem tanto a ganhar com essa troca, com os nossos vizinhos, aqui a gente tem tanto em comum, inclusive o próprio passado colonial, né? Essa temática também é muito presente em outros países. Uma das duas coisas de ser músico é que a gente conhece muita gente de vários outros lugares, né? Músicos também, a gente está sempre por aí viajando e essa discussão é muito presente lá fora também. Eu tenho muito contato com os chilenos, argentinos, bolivianos, né? Alguns alunos também que vêm aqui ao Brasil e a gente percebe a América Latina também como uma certa esfera de influência da USESP, né? Desde que o projeto foi reformulado nos anos 90, a USESP tem tido uma... tem construído uma reputação muito importante e tem inspirado vários outros projetos em outros países também. Então, é um grupo que se tornou uma referência e eu espero que essa essa colaboração com os países possa ser expandida porque faz muito sentido para a gente aqui e também dentro do Brasil a gente fica muito muito emocionado nas viagens pelo Brasil afora também. E uma coisa que tem a ver com esse tema que a gente está falando da acessibilidade da própria exposição à música sinfônica, né? como isso faz uma... tem um efeito muito claro quando a gente viaja pelo Brasil. Legal! Bom, Pedro, a gente sabe que a gente já está encerrando, né? Nosso tempo já está esgotado mas a gente já sabe eu já estudei bastante sobre você já conhecia também o teu trabalho a gente sabe que você começou numa banda de rock lá em Pernambuco mas olha eu vou deixar essa parte eu vou até passar o seu nome aqui para o Colibri, né? Que é o apresentador do Hora do Rango agora Colibri na Quarentena que tem um espaço maior que vai poder conhecer melhor aí o teu trabalho enfim e de alguns músicos né? Também da OZESP Pedro, a gente agradece muito aqui a tua participação muitíssimo obrigado a tua sensibilidade né? Artística essa consciência como cidadão brasileiro né? A gente agradece muito esse seu posicionamento viu? Levando aí a música brasileira a importância de Vila Lobos Tom Jobim né? Para os Estados Unidos e também as imagens né? Da Amazônia do Pantanal enfim esse trabalho incrível né? Essa união com a música e o cinema o vídeo que realmente está bastante impactante muito obrigada e até uma próxima oportunidade Pedro É muitíssimo obrigado Marilu e deixo um abraço e a todo mundo que pode assistir aqui o Jornal de Vocês que eu sempre acompanho muito tempo É mesmo? Que eu estava indo por trabalho sim, claro eu acho que vocês fazem uma é um contraponto para usar uma uma expressão musical aqui a a grande mídia eu acho que vocês sempre apresentam tudo de maneira muito crítica vocês têm convidados muito assim que sempre tem alguma coisa a dizer e agradeço por tudo e e fica o convite para a gente se encontrar lá na sala São Paulo Que legal, bacana que surpresa não sabia que você acompanhava o jornal e fico realmente muito, muito grata muito assim agradecida viu pela sua audiência viu Pedro um beijo para você querido Um beijo um abraço para todo mundo Beijo, até mais Falamos aqui com Pedro Gadelha contrabaixista da USESP desde 2008 depois de muitos anos na Alemanha onde estudou e integrou várias orquestras é professor da escola de música do estado de São Paulo Tô Jobim e ativa em grupos de música contemporânea barroca e popular Estamos apresentando Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão